Na semana passada você viu que Goiânia e o sertanejo nasceram um para o outro, formam uma belíssima dupla. A cidade que se impõe moderna e arrojada, com boa dose de pregerice interiorana, casou com a música caipira de origem rural e simplória, turbinada com tecnologia, ritmos misturados e muita ousadia. O som que conquistou o Brasil. A picada foi aberta por bandeirantes da música, tipo Christian e Ralph, Zezé de Camargo e Luciano, Leandro e Leonardo, Bruno e Marrone. Atrás deles veio uma molecada disposta a transformar o trieiro numa autopista. E chegou cantando pneu. Na verdade, cantando com o gogó mesmo. E todos os caminhos do sucesso levam à Goiânia. Quem tem boca, ritmo, vontade, afinação, encontrou aqui o palco perfeito. A capital de Goiás virou a meca do sertanejo. E só podia acontecer aqui a Revolução Feminina. Olha só meu companheiro, hoje a moda é outra, os tempos mudaram. A mulher é independente, bebe, bate e joga, o homem pra fora. A nova mulher empoderada botou a boca no mundo sertanejo. É o capítulo que o repórter Douglas Branquinho e o cinegrafista Cleiton Ferreira contam a partir de agora. Que o sertanejo virou a música popular do Brasil, isso não se discute. E o ritmo com suas diversas variações virou símbolo de Goiás. E foi aqui, na nossa terra, que também floresceu mais uma dessas vertentes. Talvez a mais bombada do momento. Só Goiás que tem, em tudo quanto é barzinho ou botecão de Goiânia, elas estão lá. A voz feminina ecoa na noite da capital. Que Goiânia é a capital dos barzinhos e da música sertaneja, isso todo mundo já sabe. Mas, de uns anos pra cá, a cidade e também todo o estado viraram lugares de uma variação do ritmo que dominou o Brasil. O feminejo. O sertanejo já tinha grandes representantes femininas. O maior exemplo de sucesso era a Roberta Miranda, mas o meio ainda era muito masculino. Até que, em meados da década passada, uma leva de meninas talentosas começou a aparecer. Elas tiveram que começar somente como compositoras. Mas o público queria ouvir também as vozes de quem fazia as músicas. Marília Mendonça, Maiar e Maraíza. O resto da história, a gente já sabe. Sucesso total. Surgia o feminejo. Se a mana se empobregar, me chama de Marília Mendonça de Falcão. Meu show, agora é salva de mim. Eu não acende embaixo da janela. Jantar à luz de velas. Agora é como se é como são. Eu sei que a brega... Mas, feminejo? O que é isso? Simples, ué. São mulheres que vão além de compor e cantar o que a mulherada quer ouvir. Elas se tornaram protagonistas por completo do ritmo sertanejo. Produtor de DVDs, vídeos e lives da nova geração do sertanejo, Anselmo Troncoso viu de perto o nascimento desse movimento das mulheres. Até então, a gente, vamos falar, até cinco anos atrás, mais ou menos, nós tínhamos artistas homens cantando as realidades masculinas. E aí vem as mulheres fazendo esse contraponto, mostrando um pouquinho de que, peraí, não é só o homem que manda, não é só o homem que leva chifre. A gente também tem o nosso lado, né? E vamos contar esse lado. E aí você começa realmente a fazer aproximação, a fazer as identidades. Ou seja, as mulheres passam a ter identificação com as músicas, com as letras, e ganham o Brasil. Ou seja, passa-se a ter um grande sucesso e começa a competir de igual para igual com os homens. Não só no sucesso em cima dos palcos, mas também nas letras, nas atitudes, e em todas as outras partes, ou seja, que você caracteriza dentro de um show sertanejo, dentro de venda de ingressos e tudo mais. E, em geral, é uma nova leva de talentos, mas que já está há algum tempo na caminhada. A Isabela tem 22 anos, goianiense. Começou com 5, virou profissão com 13. Assim como Marília Mendonça, começou na igreja e foi para os barzinhos. Tomei coragem, minha mãe estava na mesa, a amiga dela, minha amiga também, ela falou, não, vai lá, faz uma participaçãozinha. E aí, tomei coragem, pedi para o cantor que estava lá para fazer uma participação. A galera gostou demais, eu cantei sertanejo, se eu não me engano, acho que eu cantei Almir Sater, na época. E aí, a galera gostou demais, e aí o gerente do barzinho me chamou para fazer um show. As mulheres invadiram a cena. Elas falam sobre empoderamento, amor próprio e muita sofrência. Quem abriu caminho quando tudo isso aqui ainda era mato, são as referências de quem está chegando. A Paula Fernandes, depois disso veio a Marília Mendonça, que é as mulheres do sertanejo, né? E hoje eu me inspiro muito nelas. A Marília, o jeito que a Marília canta, o jeito que a Maíra Maraíza canta, se imposta no palco. Com letras sobre desilusões amorosas, relacionamentos abusivos, autoestima feminina e apoio entre mulheres, o feminejo é a expressão desse momento delas. A gente não é só aquela menininha lá do sertão, que canta bonitinho e tal. Não, a gente pode ser o que a gente quiser no palco, cantar o que a gente quiser. E a mulher está aí hoje, dominando tudo. No caso da Isabela, a mãe percebeu o talento precoce da pimpolha, e não sai do pé dela até hoje. Acho que tem que conquistar o espaço mesmo, é muito bonito, e assim, tem que fazer a caminhada delas mesmo. Eu acho muito importante, muito legal. E o povo canta junto. No bar, as candidatas à estrela reproduzem sucessos que lideram as paradas de rádio e os serviços de streaming desde 2016. Músicas repetidas na internet na casa de bilhões de vezes. É Marília, Mayara Maraíza, Nayara Azevedo, são as que mais me inspiram e que eu realmente não confio, né? Mas assim, eu tento me inspirar nelas. Referência. No estilo, referência. Sozinhas ou em dupla, a mulherada do Feminejo é sucesso. Débora e Daniela são irmãs, também de Goiânia. Cantam desde pequenas. Quantos anos e há quanto tempo cantando? Eu tenho 24. Eu tenho 22. Vai fazer 9 anos esse ano, agora em dezembro, né? É isso aí, 9 anos que a gente tá na caminhada. Me conta uma coisa, como é que vocês começaram? Como é que vocês falaram assim, é uma brincadeirinha de duas irmãs? E quando é que a coisa começou a ficar séria? Foi num filme infantil que duas meninas cantavam, ela sempre fala isso, mas assim, teve influência da família que gostava demais de música. Eu fui primeiro, porque eu sou a mais velha, e logo em seguida ela veio também. E assim, sempre cantando, sempre trabalhando juntas, a gente tava lá em casa lavando o banheiro e cantando as músicas. Não tava nada. Não tava nada, mas tava cantando a música. A gente costuma dizer que a música escolheu a gente, porque ela mudou muito a nossa vida e trouxe muitas coisas boas pra gente. Na mesma onda, a Bruna, de 21 anos, nascida em Umas, busca um lugar ao sol. Milagro, me assumi, me disse, é costume, falar que me ama, deitar na minha cama. Será que é só eu que sei enganar? Será que é só eu que sei enganar? Milagro, me assumi, me disse, é costume... Como quase todo mundo, o começo é no boteco. Acho que isso vem de uma raiz mesmo, goiana, assim, que tá presa dentro do coração, dentro da minha família. Ela é eclética, escuta de tudo um tanto e traz para o feminejo o que ouviu e absorveu. Meu pai, ele gosta muito de samba, gosta muito de samba, de música nordestina e de música sertaneja também. Assim como a gente sempre ouviu Martim da Vila, sempre ouviu Alceu Valença, a gente sempre ouviu também Bruno e Marrone, Leandro e Leonardo. E assim, eu tenho uma história muito linda, assim, com, se tratando de música, família e as nossas viagens, que sempre tinha um modão, né? Sempre, se não tivesse um modão, não seria nossas viagens. Uma coisa ninguém discute. Elas arrebentam e vieram para ficar. Sem explicação, né? É, tá representando aí agora o mercado, tudo isso. E esses meninos aí, ah, vai alavancar aí agora também. As mulheres estão agora para arrebentar aí da sertaneja. Estão arrebentando, né? Com certeza. Acho que tem que conquistar o espaço mesmo, é muito bonito e, assim, tem que fazer a caminhada delas mesmo. Eu acho muito importante, muito legal. A música sertaneja sempre foi muito machista, né? E eu acho que a gente teve algumas mulheres que nos últimos três, quatro anos têm surgido e têm ganhado muito espaço. E eu acho que agora, né, mais nesse último ano que surgiram, inclusive, músicas que trazem o teor mais feminino. Porque antes você tinha a mulher cantando música de homem, né? E eu acho isso um movimento que é muito importante para todo mundo. E o espaço não precisa buscar mais. Já é todo deles. Homem nenhum reclama do sucesso feminino. Pelo menos não publicamente. Nem quando as canções expõem certas canalices masculinas inconvenientes. Reagir não parece boa ideia. No palco, a mulherada canta liberdade e independência. Assumiram o volante do próprio destino numa estrada sem volta. E mulheres como a Tsunami Marília Mendonça. Meus pensamentos tomam forma e eu viajo. Vou pra onde Deus quiser. É só Goiás que tem. A Majestade do Sábio Marília A Majestade do Sábio Marília A Majestade do Sábio Marília A Majestade do Sábio Marília